Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito esperado Um vídeo inclusive que eu estou devendo pra vocês há um tempão E mais do que isso, eu estou devendo pra mim também Porque já faz um tempo que eu coloquei na minha lista que eu queria fazer isso E esse dia nunca chegava, mas hoje é o dia Anotem aí, estamos fazendo uma limpeza neste guarda-roupa Vamos tirar tudo que eu não uso, que não me veste bem Coisas com etiqueta que eu nunca usei Coisas que estão pra ir pra costureira, mas que nunca foram A gente vai fazer uma limpezona Porque em agosto vai rolar um bazar aqui em Mogi das Cruzes Que é onde eu moro, junto com mais duas amigas Então anotem aí na agenda Eu ainda não sei exatamente o dia certinho que vai ser Mas eu aviso vocês lá no meu Instagram Aproveita pra já me seguir lá É jéssicaflores, o jeitinho que tá aparecendo aqui E se você curte esse tipo de vídeo também Aproveita pra se inscrever no canal Que a gente tem vídeo sempre três vezes na semana Terças, quintas e domingos Agora sim, vamos começar A primeira parte do desapego vai ser pra mim A parte mais difícil que é essa área aqui do guarda-roupa Que é onde tem casacos, calças e shorts Eu gosto muito de inverno, vocês sabem Gosto de usar casacão, tricô Então vai ser um pouquinho difícil me desapegar das coisas que estão aqui Porque a gente tá vivendo no inverno, né? É muito mais fácil você tirar roupa de verão Quando tá frio Porque você sempre pensa Ai, não vou conseguir usar isso, não vou conseguir usar isso Porque você não tá conseguindo usar no momento Então essa parte aqui talvez eu tenha um pouco de dificuldade Mas já tem algumas peças que eu já tava pensando Que não me vestem tão bem Ou que eu não fico tão confortável com elas Ou que fica muito grande ou muito pequena Enfim, tem algumas coisas que já estão aqui, ó Já separadinhas mentalmente Então a gente vai começar desse lado aqui Essa então é a sessão de casacos Aqui do meu guarda-roupa Tem muita coisa, muita jaqueta jeans É uma coisa que eu preciso tirar Porque eu acho que eu tenho umas cinco ou seis E detalhe, vocês estão vendo aqui em cima Tem duas malas Essas malas já estão cheias de roupas pro bazar A primeira ali é de roupa mais recente Essa daqui eu não sei nem o que que tem, gente Porque já faz tanto tempo que tá aqui Esse blazer é um blazer que vocês já me viram usando muito Inclusive em vídeos no Instagram Eu gosto muito dele, mas ele não me veste tão bem Eu tirei as ombreiras dele e ele ficou meio caidinho Não tá tão confortável, ele fica meio pegando, sabe? Então eu vou tirar para o bazar A primeira peça que está saindo do nosso guarda-roupa Esse blazer aqui, vocês já viram também É o blazer que eu mostrei pra vocês Que eu quero mudar os botões E até agora eu não mudei esses botões Então o que eu vou fazer? Eu vou separar ele pra levar na costureira Pra eu lembrar que eu tenho que mudar Porque senão ele fica no meu guarda-roupa e eu não lembro Eu só lembro quando eu vou usar Daí eu vou usar e falo Ai, droga, eu não troquei o botão Então eu vou deixar ele separadinho aqui, tá? Esse não vai pro bazar É só pra eu lembrar que ele existe e trocar os botões Blazer branco Esse aqui eu também não quero mais Porque eu acho que ele não é mais tanto o meu estilo hoje em dia Eu acho que ele é mais curto, sabe? E eu gosto mais de blazers mais compridinhos hoje em dia Eu acho que é longa Acho que fica mais bonito Fica mais moderno também Esse aqui é bem certinho Então eu vou tirar pro bazar Esse eu preciso inclusive lavar antes Porque tá com umas manchinhas assim De base no colarinho Então eu vou lavar pra deixar tudo bonitinho pra vocês E já vou aproveitar pra tirar outra Que é a preta Que eu não uso, gente Não consigo usar a minha jaqueta jeans Que é preta, na verdade Porque... não sei porquê Então também vou tirar ela Pra gente ter mais espaço no guarda-roupa E também fazer alguém mais feliz, né? E também fazer alguém mais feliz Aqui eu não consegui tirar tanta coisa Porque tem muito casaco pesado Casaco de usar em viagem mesmo, sabe? De temperaturas de 5, 0 Então não consegui tirar Quero inclusive deixar eles em outro lugar Porque eles ocupam muito espaço Mas consegui tirar algumas coisas Que são essas aqui, ó Tem bastante coisa aqui Bastante casaco Tem casaco pra doação também E agora a gente vai pra essa área aqui Que é calças, shorts e saias Nessa parte aqui não tem tantas coisas assim pra tirar, né? Vocês estão vendo que tem pouca coisa Só que o que eu vou tirar Eu vou tirar porque eu já sei que eu vou tirar, entendeu? Porque são coisas que eu não uso mais Tipo short de cintura baixa Calça de cintura baixa Então eu vou tirar pra desapegar Pra livrar um pouquinho de espaço aqui Vamos começar então Esse short que está aqui no lugar errado Que é um shortinho de cintura alta preta Igual o que eu tô usando hoje Esse aqui vai ficar óbvio Porque eu amo esse tipo de short Vou até colocar aqui, ó Num cabidinho Eu tenho 3 saias de couro Eu amo sainha de couro, ó Essa daqui que é mais lisinha Aí eu tenho essa daqui Que tem esses detalhes E eu tenho essa daqui Que é meio clochar Essa daqui eu não uso muito Eu vou separar pro bazar Mas antes de ter certeza Eu vou experimentar com algumas blusinhas Que eu tenho pra ver se eu consigo usar ou não Ou se vai ficar aqui mesmo Enfim Vou deixar aqui por enquanto Na nossa cadeira amiga Então tá Consegui tirar algumas coisas daqui Vou voltar as coisas que eu quero ficar Que eu quero manter Gente, eu amo Eu amo essa calça Eu amo ela Mas ela é muito desconfortável Porque ela é cintura baixa E aí toda vez que eu uso ela Eu fico achando que a hora que eu sentar Vai aparecer alguma coisa Que eu tenho que usar um cinto mega apertado Pra segurar no lugar Então assim Embora eu ame Essa daqui Eu vou colocar ela nesta cadeira Finalizei essa parte Consegui me livrar de bastante coisa Tem mais calça jeans em outro lugar Que vocês vão ver Que tão pra ir pra costureira Aí eu vou pensar bem Se vale a pena levar ou não Porque eu tenho bastante calça jeans Né gente? Não precisa de tantas assim E aí eu separei duas peças Essa daqui Que ela tá com uma manchinha De alguma coisa que eu derrubei Vou levar na lavanderia Pra ver se eu consigo tirar E essa saia aqui Eu comprei há muito tempo Muito tempo E eu nunca usei Porque eu não gosto dos botões Eu queria trocar os botões Então Vou deixar Olha gente Tá com etiqueta 12 euros E aí eu vou deixar junto Com o blazer rosa Pra levar pra costureira Pra ver se trocando os botões Eu uso Se mesmo assim eu não usar Aí vai pra cadeira Gente do lugar que eu menos achei Que ia sair coisa Foi da onde mais saiu Eu tirei muita blusinha Que eu não uso Ou que eu já usei muito Que é estampada E que daí marca demais E agora tem umas coisas aqui embaixo Que tá meio na bagunça Que seriam coisas que eu tenho que levar Na costureira Aí eu vou analisar Se realmente vale a pena Tem uma calça branca Essa calça branca Não precisa levar na costureira Eu preciso só tirar foto com ela Então eu vou deixar ela aqui Aí tem essa calça da Amaro Que ela tá larga Eu tirei foto já com ela Só que ela tá bem larguinha Então eu vou separar Pra levar pra costureira também Aí tem essa outra calça da Amaro Que também tá larga Mas eu já tenho muita calça jeans Nesse tom aqui Então vai para a cadeira E agora a gente vai ver tricô Tricô é um problema na minha vida Porque eu amo todos Eu quero ter todos Só que eles são desse tamanho Então ocupam muito espaço Vou tirar alguns Chegou a hora da última parte Do meu guarda-roupa Que inclusive não vai dar pra mostrar Pra vocês Que vocês estão vendo O sol que tá batendo aqui Não dá nem pra vocês enxergarem Gente, tá tão claro aqui Mas eu vou limpar Que é a parte dos vestidos Eu vou tentar mostrar Um pouquinho pra vocês Tá vendo? Aqui temos um montão de vestidos Que estão no solzinho Porque tá batendo sol aqui E a gente vai tirar Algumas coisas aqui também Tá? A minha ideia era ainda Tirar os sapatos Nesse vídeo também Só que eu não vou ter lugar Pra guardar tanta coisa Olha como tá essa cadeira Gente Sério Dá uma olhada nisso Eu já não vou ter lugar Pra guardar as coisas Que estão na cadeira Se eu tirar sapato também Não tem onde, entendeu? Eu vou deixar pra tirar O sapato pro bazar Um pouco mais perto do bazar Porque assim eu consigo Já separar isso aqui Levar na lavanderia O que eu preciso levar Vestir, experimentar Pra ver se tem alguma coisa Que eu me arrependi De ter tirado do armário Mas eu acho que não Porque tudo que eu tirei ali Foi mais consciente mesmo Então essa parte do sapato Eu vou ficar devendo Tá? Mas ela vai acontecer Eu vou separar alguns sapatos Pro bazar também Inclusive se você tem interesse De participar do bazar Siga lá no Instagram Que eu vou contar direitinho O dia que vai ser Onde vai ser Como é que faz pra participar Porque eu ainda não sei A gente não definiu isso ainda Mas por lá eu conto pra vocês Tá? Vai ser uma ótima oportunidade Pra gente se conhecer Pra vocês também comprarem Peças novas E tanto minhas Quanto das meninas Também que estão participando Ok? Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês peguem ele Como inspiração Pra fazer uma limpa No armário de vocês Tirar coisas que vocês Não usam mais Que estão paradas Pra dar espaço Pra coisas novas Energias novas E é isso aí A gente se vê então No próximo vídeo Um beijão E até lá E até lá Um beijão Obrigado.